Salve galera, beleza? Alex Dex na área, bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, tudo bem com vocês? Alex Dex está um pouco sumido do canal aqui no YouTube, mas foram algumas mudanças que ocorreu na minha vida pessoal, certo? Mudanças para melhor, graças a Deus. E vamos ver se vocês estão reparando alguma coisa diferente no fundo. Ah, então... Então aí, galera, mudei de casa, agora não moro mais sozinho como antes, está morando eu, minha mãe, minha irmã e meu sobrinho, ele tem quase um ano de idade, e estou gravando o primeiro videozinho aqui nessa nova casa, nessa nova vida, não estava bom para minha mãe, não estava bom para mim, para minha irmã e até para meu sobrinho, eu morando separado deles, entendeu? Estava com um pouco de eco aqui, está faltando trazer o meu guarda-roupas da outra casa, e é aqui bem pertinho, galera. Então, eu estava meio sumido do YouTube por causa disso, entendeu? E a gente estava conversando, já fazia muito tempo, tentando arrumar uma casa para a gente voltar a morar junto, depois de alguns anos, estou voltando a morar junto com a minha mãe, para quem não conhece, ou para quem já conhece há bastante tempo, eu me divorciei, não deu certo, tudo bem, cada um com o seu lado, a vida continua, graças a Deus, está todo mundo bem, fazendo suas coisas, e a gente conseguiu, faz mais ou menos uma semana que a gente está morando junto, estamos arrumando a casa ainda, na verdade não faz, é, na verdade faz uma semana, faz seis dias, seis dias, praticamente uma semana, a gente está arrumando a casa, galera. Tem muita coisa para ajeitar ainda, certo? Está faltando o meu guarda-roupa, a minha guitarra, o meu skate está aí, o guarda-roupa vai ser aqui, certo? Está aqui, o computador, a internet, tudo certinho. Vou estar mostrando levemente a casa, beleza? E agora, galera, vai ser um pouco comum, é, aparecer nos familiares nos vídeos, beleza? A gente conseguiu arrumar a casa muito boa, melhor do que a gente estava esperando, não foi fácil, e questão financeira vai ficar melhor para todo mundo, cara, tanto para minha mãe, minha irmã, é, para mim também vai melhorar bastante, porque a gente vai dividir as coisas, fica mais fácil, beleza? A gente está aqui, ó, a casa arrumadinha e tal, e eu estou gostando demais, galera. A gente está gostando demais de morar aqui. Mamãe, dá um oi aí para a galera, fala salve, salve. Oi, salve, salve, galera. Estão tinindo aí para a galera? Mamãe mandando um salve aí. Minha mãe, a gente boa demais, meus amigos, todo mundo gosta dela também. Está aqui a nossa sala, esse guarda-roupa vai sair daqui, que a gente está organizando, galera. Quem já mudou de casa sabe como é, faz bagunça mesmo, tá? Vamos conhecer aqui a Nina Dex. Aí, Nina, dá um salve para a galera, Nina. Nina. Nina Dex na área. Aí, ó. Salve, salve, galera. É uma labrador, galera. A gente tem uma labrador. Aqui a garagem espaçosa, cara. Está aqui minha mobilete. Tem algumas ferramentas aqui. Eu estava fazendo uma organização aqui, mexendo na moto. Vocês vão ver mais novidades sobre. Está aqui a Suzy. Ela vai dar um alô para vocês. Salve, galera. Alex Dex na área. Suzy Dex na área. É a Suzy, mano. Não deixei a Suzy para trás, né, galera? Ah, tá. Que eu ia mudar de casa e ia deixar a Suzy para trás. Nunca, né? Estamos juntos aqui, meus amigos. Então, é isso aí. Esse é o motivo que eu estava sumido. Aqui é bem espaçoso, galera. Eu não sei. Pelo vídeo, é... Não dá para perceber tanto assim, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Do fundo da casa aqui. Parte da garagem. Até na rua. Até na garagem lá de cima. Cara, eu... Pelo meus cálculos, dá para colocar três carros e algumas motos. Tranquilo, viu? Tem espaço. Três carros aqui. E umas duas motos. Eu garanto que cabe. Certo? Estamos aqui no finalzinho de tarde. Um lindo dia. Tá ao fundo da casa aqui. Tá precisando dar uma carpida. Campinar. Limpar. Mas isso daí a gente já viu com o dono da casa. Antes da gente alugar. Então, aí vai vir um funcionário dele aqui. Vai fazer uma limpeza geral. Aí depois eu vou mantendo, né? Nada... Nada demais. Tem um outro corredor aqui. É, galera. Mudamos de vida. Certo? Tá sendo muito bom pra gente. A gente tá muito feliz. Certo? Tá todo mundo, graças a Deus, muito feliz. E é isso aí. Então, se você não é inscrito, já se inscreva no canal. Dá o like. Certo? Vamos que vamos. Vamos continuar nossa parceria. Firme e forte. Os amigos aqui do canal, muita gente, muita gente legal e tem sempre gente chegando. Salve, salve para os novos inscritos. Vamos subir a escadinha aqui. Aqui é a área. Aqui é a área de lavanderia. Tem alicate aqui, coisa. Hoje, cedo, eu já lavei roupa. Deu uma linha muito boa. Muito bem arejada, galera. Estamos aqui no finalzinho de tarde. Então, é isso aí. Tudo muito simples, né? Casa simples, tal. E é isso. Já deixa o like, certo? Se inscreva no canal. Curta, comenta, compartilhe. E vamos que vamos, galera. Muito obrigado a cada um de vocês. E espero que vocês me entendam porque eu estava sem gravar vídeo esses dias. Porque não estava dando mesmo. Estava muito corrido. A gente fez mudança. Foi arrumar casa. Tinha umas coisinhas para ajeitar. Umas cotinhas a mais para pagar. Mas, nada fora do normal, beleza? Então, tamo junto. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tudo de bom. E, ó, essa semana já vai ter outro vídeo, beleza? Então, vamos acompanhar o canal do mesmo jeito. Espero a força de vocês aí. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Fui.